Amor Amor, meu grande amor Não chegue na hora marcada Assim como as canções Como as paixões E as palavras Me veja nos seus olhos Mas na minha cara lavada Me venha sem saber Se sou fogo ou se sou água Amor, meu grande amor Me chegue assim Vem de repente Sem nome ou sobrenome Sem sentir O que não senti De tudo que ofereço É meu calor Meu interesse A vida do teu filho Desde o fim Até o começo De tudo que ofereço É meu calor Meu interesse A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Amor Amor, meu grande amor Só dure o tempo Que mereça E quando me quiser Que seja De qualquer maneira E quando me tiver Que eu seja Última e a primeira E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Meu grande amor Me reconheça Que tudo que ofereço É meu calor Meu interesse E a vida do teu filho Desde o fim Até o começo E tudo que ofereço É meu calor Meu interesse A vida do teu filho Desde o fim Até o começo E tudo que ofereço É meu calor Meu interesse A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Até o começo A... Uh... Uh... Uh...